Fala galera, quem tá falando é o Miguel, você tá no YouTube, então escreve, cheguei, dá like nesse vídeo, inscreve no canal, quando eu vou assistir a escola de monstros, já começou aí, deixa eu ver aqui, vamos ver como ele está, se você deixar o seu like, inscreve no canal. Ele começou dando o desafio da garrafa, o Aaron Prime, nos sentou na cara dele, nossa, o que é isso, vai ter de prova o desafio da garrafa, mas o todo mundo é animado, hein? Agora o que a gente vai fazer, o zumbi, ele tem duas garrafas na mão, no, ah, olha só, viu o caralho, olha que doideiro, agora vamos lá, ai, no, quem quer ir, esse slide? Ai, que doideira, vi, agora é o zumbi pique, qualquer, meu pai do céu, ah, que que é isso? Ah, vem doideira, nossa, agora é o Enter, o que ele vai aprontar, oi, que que é isso? O Enter, o que é isso, o Enter ganhou, fim do jogo, fim do jogo, banhinha, olha que bandida, né? Ela, ela passou, nossa, o que a gente vai aprontar, tá com óculos, de queime, o scan, meu Deus do céu, você já fez querer do sangue, a, a máscara tá com essa foto assim, você já viu?